É, foi ontem que eu perdi meu para-choque, eu perdi ele, ó. O Apernambuco tá desse jeito. É, eu vou embora, vou ter que voltar pra trás. Não vou encarar isso aí, não. Atenção, vereadores, dá uma força aí. Tá difícil, hein? Tem que voltar pra trás aí, hein? Voltar pra trás, hein?